Aí o Ari Santos, o Ari Santos Júnior, lutador da Nova União Campos, fazendo aquela sombrinha ali, o cimento final ali dos lutadores. Ari Santos que é muito versado aí na luta de solo, faixa preta do lado do Dell, né, do Wendell. Uma opção de grapplers, né, de cara geralmente de grande qualidade na luta de solo. É, meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta teremos a luta da sua tela, Ari Santos Severino, conhecido como Ari Santos Júnior, Ari Santos. Ele que é de Campos dos Goitacazes e representa a Nova União Campos. Ele que é um funcionário do evento, né, que é a sua sétima participação, o Thiago Paz. O ligado do Instagram continua manifestando bastante aqui, pedindo para mandar um abraço. Manda um abraço para as regiões aqui, a gente não pode mandar um abraço para um por um, que senão a gente não consegue. Bacana aí, galera, da Morgante Jiu-Jitsu também. Enfim, grande abraço para todo mundo ligado aqui nas redes sociais e participando dessa nossa transmissão. Bacana essa questão das redes sociais. Aproxima bastante os nossos espectadores e assinantes da Carmo Baneiro. Isso é muito importante, né, afinal nós trabalhamos para eles, né. É importante que nossos espectadores e assinantes estejam sempre junto com a gente, nos ajudando a fazer uma transmissão de qualidade. Sem dúvida, Carlinhos. Tá aí o aluno do DEL, Ari Santos Severino, Ari Santos Júnior. Eu gosto desse menino, ele tá sempre feliz, né. Sempre lutando feliz, ele entra feliz, rindo. Isso é legal, o prazer de estar trabalhando, de estar lutando. Ele entra com aquela cara fechada, né, ele entra feliz, quer dar o espetáculo dele, quer dar o show dele. Isso é muito importante, eu gosto de estar lutando assim. Natural de Laranjal do Jari, no estado do Amapá. Realmente, bem perigoso o aluno do Mikito, da Mikito Team. Estador realmente duro, uma peteira, vem de 8 vitórias, tem 7 histórias e 3 derrotas no seu cartel. É bem mais experiente que o seu oponente. É um combate onde ele entra como um certo favoritismo, mas é aquela história. No NMA, tudo pode acontecer, é imprevisível, o Ari tá motivado. Então, é um combate que a equipe tá sendo realmente um grande menino. O Michel, pelo Thiago Trator, galera lá de Matapá, da Lopes Club, da Diogo Tratana. Estuda de Cinturão. Um detalhe pra galera que fundaram a grande equipe Nova União. É, Delphi, professor aí, é mentor do Leonardo Santos. Grande lutador, lenda do Jiu-Jitsu da categoria dos leves, um dos maiores da história. O Leo Santos, lutador do UFC. Exatamente. Muita qualidade e aluno do tempo. Tá aí, vamos lá. Ari Santos Jr., 28 anos, 70 quilos, 1 metro 83 de altura. Vai enfrentar o campeão Thiago Trator, 25 anos, 70 quilos, 1 metro 79. Essa é a luta principal valendo o cinturão dos leves. 28 anos, natural de campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Da equipe Arena Champs, Nova União, com 5 vitórias, 3 derrotas, uma salva de palmas para o desafiante, Ari Santos Jr. Da equipe Nocaute Team, com 17 vitórias, 3 derrotas, um no contest. Uma salva de palmas para o atual campeão, Thiago Trator. Senhoras e senhores, com essas regras, obedeçam meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas. Início do primeiro round, calção preto, detalhes vermelhos aí no calção, Twins Azuis, para o Ari Santos, calção branco para o Thiago Trator, que já tomou um jab duro ali do Ari. Começa ali na trocação, franco, os dois lutadores. Luta valendo o cinturão, é isso aí, meu amigo, luta bem disputada. Jogou a sequência o Thiago, começa ali na trocação, quente ali os dois atletas. Vou tentar uma ajoelhada voadora, foi recepcionado por um frontal do Ari, jogou uma boa sequência, chutou por fora agora o Thiago. Paga ali na mesma moeda o Ari Santos. Cruzou, jogou um direto o Ari Santos. Agora o Titi Agui, esse chute rodado, o calcanhar entrando no corpo do Thiago Trator. Chutando ele por fora da coxa, o Thiago Trator tentando agarrar o Ari Santos para botar a luta para baixo, agora que linchou, jogou uma ajoelhada, derrubou o Ari Santos, e caiu fazendo guarda para ele ali o Thiago Trator. Ari Santos que representa a Arena Champs, Nova União Campos, recebeu a chance de disputar o cinturão, depois de finalizar três adversários em sequência, tudo isso no ano passado, em 2013. Tentando passar a guarda do Thiago Trator, do atual campeão. Cateu naquela posição lateral, o Thiago Trator esperto tentando repor a guarda ali, puxando o Ari Santos, que continua naquela tentativa ali de passagem de guarda e está tendo êxito. A bloqueou ali o quadril do Thiago Trator, agora catuou a perna direita dele, pressionando, caiu na posição de 100 kg, agora sim estabilizada a posição. A luta começa bem agitada nesse início de round, né, Carlão? Muito agitada, qualidade, uma luta boa de se ver, técnica, eles estavam agressivos na luta em pé e agora na luta de chão também estão se movimentando bem. Uma boa luta, uma boa luta. Exato, Carlão, você vê que na hora que o Ari foi montar, o esperto, o Thiago já saiu, já inverteu a posição, agora é ele que está na posição de superioridade ali, de controle lateral. Mas ainda não está estabilizado totalmente o Thiago. Exatamente, consegui colocar na minha guarda, né, o Ari. Ó, já caiu com o triângulo ali, ó, vamos ver se ele vai conseguir concluir a posição. O esperto, o Thiago conseguiu sair, voltou para a posição de triângulo. O Ari Santos é muito bom nessa posição, foi para o braço, saiu, o Thiago Trator, boa, saiu da posição, mais uma vez pelo dentro do triângulo ali do Ari Santos, três gols. Mas agora está defendido. O Thiago Trator que vem aí de respeitáveis oito vitórias consecutivas. Vai defender pela primeira vez o seu cinturão. E faturou aí ao finalizar o Geraldo Luan Santana, em outubro do ano passado, jogou o Fight 59. Agora menos de dois minutos, está na guarda fechada, ali na guarda cheia do Ari Santos. Trabalhando no corpo, trabalhando no rosto, ali de mão direita. Ari Santos que tem um quadril muito solto. Tem boas finalizações dali, ó. Foi para o braço do Thiago, o Thiago está esperto, livrou também o braço daquela posição. Tentou ir para o triângulo, o Thiago defendeu bem, agora vai tentando pegar as costas do Ari. Já botou os ganchos. Ari defendeu bem a posição, saiu daquela tentativa ali de mochilada do Thiago Trator. Agora o Lindberghi cai dentro da guarda do Thiago. Troca de posições a todo momento, caramba. A todo momento, eles vão trocando as posições, você vê que trocam de forma técnica. Sim, por técnica. Não são atalhados, né, por força física, e sim por técnica. Eles vão mudando as posições, vão encontrar as brechas e mudando, se defendendo, atacando. Um bom combate, uma boa movimentação. Eu estou gostando bastante. Mostra aí que eles conseguem aplicar muito bem a arte suave dentro do MMA, né? Exatamente. Trabalhando por cima agora o Ari Santos. Reta final desse primeiro round. Estamos chegando aí aos 30 segundos finais. A colocação foi muito interessante. André, é bom para nossos amigos de casa entenderem. Nem sempre um lutador que é bom em competição de luta livre ou jiu-jitsu se adequa bem ao MMA. Não quer dizer que você seja um grande faixa preta, um grande campeão de luta livre ou jiu-jitsu, que você vai ser um grande lutador de MMA. É completamente diferente. Então, quando o lutador consegue adequar as técnicas de solo ao MMA, ele tem grande vantagem. É, ele está com um monte de braço no pescoço do Thiago. Interrompeu a sua análise aí desse primeiro round. Round bom, round de qualidade. Na luta em pé eles trocaram bons golpes. O Ari conseguiu conectar bons golpes. O Thiago respondeu alguns. No solo trocaram posições. Mas aquele que realmente teve mais tempo de domínio, golpeou, buscou finalizar. Foi o atleta campeonato. Trabalhando, autoriza o reinício do combate, início do segundo round. Aí o campeão, Thiago Trator, já começou caminhando para frente. Os dois trocam golpes ali de forma muito franca. Jogando os cruzados abertos. O Ari Santos resistiu ali a investida do Thiago Trator. O Thiago Trator coloca o Ari na grade. Bela a joelhada voadora. Luta começa acelerada aí nesse segundo round. Os golpes abertos assim, jogados na curta distância. São tudo igual que qualquer um pode cair a qualquer momento. Tem que ficar esperto aí, não pode perder nenhum detalhe. Tentando overhand o Thiago Trator. Conseguiu sair bem o Ari Santos. Agora tenta chutar o campeão. Escorre a bota de costas no tablado. Aproveita ali o ensejo. Vai para cima dele o Ari Santos. O Dede ao fundo ali, olhando o Sete Bala. O Wendel D. O Leandro Sete Bala, que é líder lá da Arena Champions. O Dede, como o Carlão falou, líder. Lá da Nova União Campos. Sócio do Dede aí nessa empreitada, nessa belíssima escola. Pode ser eleita aí no dia sete a melhor equipe de nomeado do planeta, a Nova União. E com muita razão. Fora os outros campeões de outros eventos também, né? Internacionais. Caminhando para frente o Thiago Trator. Sendo agressivo aí nesse segundo round. Primeiro minuto e meio de combate. Caminha para frente, joga jab direto. Cruzou, passou no vazio. Coloca ali o Ari mais perto da grade. Jogou jab. Conseguiu um bom direto ali o Thiago Trator. Ajoelhada na sequência. Outro cruzado. Chutou baixo. O Ari caminha para frente. Joga um cruzado aberto. Agora o frontal entrando no corpo do Thiago Trator. Luta emocionante nesse segundo minuto de combate. Desse segundo round. Caminha para frente o tempo inteiro o Thiago Trator. Foi para o Kins. O Thiago jogou uma ajoelhada. Assimilou bem o golpe. O Ari Santos jogou uma direita dura no rosto do Ari. Ari retribuiu também com cruzado. Agora está naquela luta agarrada ali na grade. Tentou a queda do Ari. Defendeu bem o Thiago Trator. Nesse momento o Thiago Trator está melhor. Aquele inchou. Jogou uma boa ajoelhada ali para cima do Ari. Agora enterrou a atualização do Souza. Acusou um golpe baixo. O momento ali do golpe do Thiago. Que entrou na luta. Vamos ver. Acou uma ajoelhada. Carlão. Entrou em cheio. Acabou a entregar a batida na cintura. O médico falou com ele. O cliente é obrigado a parar a luta. Para que ele seja atendido. No início de combate. Agora a segunda metade desse segundo round. Boa sequência do Ari. Terminando com chute baixo por fora da coxa do Thiago Trator. Foi para cima ali o Thiago. Jogando a sequência para cima do Ari Santos Júnior. Já coloca o Ari novamente pertinho ali. Colado na grade de costas. Ari tentando ali uma queda. Passando a perna ali. Uma queda de quadril para cima do Thiago Trator. Mas ele está firme na base. Ele que tenta derrubar o Ari agora. E conseguiu. Colocou sentado ali o atleta da Arena Santos Nova União. Mas já está de perto. O Ari Santos já ficou de perto. Agora trocaram golpes. Boa sequência do Ari Santos. A galera vai na torcida. Lá na cidade de Madre de Deus na Bahia. Agora um bom direto do Thiago. Jogou o upper. Passando vazio. Caminha para frente o atual campeão da categoria dos leves Thiago Trator. Jogou o jab direto. Encontrou o rosto do Ari Santos. Pressiona o Ari na grade. Fazendo bastante força. Jogou agora um upper ali no rosto do Ari. Na verdade não está fazendo muita pressão nesse momento. Agora sim ele engata ali na cintura do Ari Santos. Joga agora uma ajoelhada. Isso é uma boa posição para fazer aquele arranco e jogar. Botar para baixo ali o adversário. É isso que ele faz. Botou para baixo o Ari Santos. Mas está esperto o Ari. Já ficou de pé. Agora menos de um minuto. Agora vale ressaltar que são dois guerreiros. Trocam de forma franca o tempo inteiro. Isso é impressionante. Ó. Foram para a grade. Parece que sentiu ali o Thiago. Algum golpe do Ari. E parece que deu uma bambeada ali no Thiago Trator. É, me pareceu. Realmente um golpe entrou ali na bambeada. Mas o Ari está um pouco passivo, né? Ele se coloca na grade. Favorecendo assim que o Thiago se aproxime. E o coloca em uma situação defensiva. Parece que cansou um pouquinho o Ari. Mas alguma ajoelhada agora o upper. Tentou um direto sair o Ari. Mostrando bastante cansaço. O Ari Santos ali na grade. Reta final desse segundo round. Thiago também está cansado nessa reta final. Vamos ter que aproveitar agora. Esse round foi favorável ao campeão. O Thiago Trator. Ele foi melhor. Ele pressionou mais o Ari. O Ari em alguns momentos conseguiu até colocar bons golpes. Colocou, deixou o Thiago em situação de perigo. Mas quem realmente teve o maior volume nesse round. Conseguiu as melhores posições. Impôs o ritmo. Foi o atleta campeão. Thiago está na tela. 10 a 9. Então o terceiro round é decisivo. O presidente será o campeão da categoria dos leves. Continua com o Thiago Trator. Vai para o novo campeão, o Ari Santos. Vamos ver. Investindo na queda o Ari Santos. Esperto, o Thiago Trator fez o sprawl. Saiu da queda ali do Ari Santos. O sprawl é essa defesa de queda em que o atleta joga ali o quadril para trás. Esperto, já girou. Foi para as costas do Ari. O Ari se defende. Trabalhando naquela posição ali de superioridade. O Thiago Trator ficou de pé o Ari Santos. Continua dominando o quadril do lutador da Arena Champions, Nova União. Vou fazer aquele giro técnico ali para sair da posição. Girou bem, mas está de costas na grade o Ari. O Thiago Trator representa a equipe em quinto time. Lá do Amapá. Está com 17 vitórias, 3 derrotas e 1 no contra. Isso que a luta sem resultado. Apenas 25 anos para o Thiago Trator, o Thiago dos Santos e Silva. Continuou naquela luta de grade. Trabalha agora a joelhada de perna esquerda, o Thiago Trator. Agora a joelhada no corpo. Entrou na costela do Ari Santos. Jogou o jab com o direto, o Ari. Chutou baixo agora o Thiago Trator. Os dois lutadores entram aqui naquela curta distância, ele trocando os golpes. Já muito cansados os atletas. Duas boas joelhadas do Thiago Trator. Vive um bom momento no combate. O lutador do Amapá, mais uma joelhada. Trabalhou o Loper, mais uma. Está groga ali o Ari Santos. Mais uma joelhada, bom momento. Pode definir a qualquer momento o combate. O Thiago Trator joga os golpes, vai castigando o Ari Santos Jr. ali perto da grade. Você vê o Alessandro Souza acompanha de pertinho. Está muito groga o Ari Santos. Está sentindo muitos golpes. Se apertar um pouquinho mais o Thiago, pode... Opa! Vai terminar. Vai castigando por cima o Thiago Trator. Batendo ali, castigando, punindo o Ari Santos. Muito bravo, muito guerreiro. O Ari Santos repõe a guarda. E continua magoando ali por cima de mão esquerda, ó. Trabalhando firme. Você vê o ferimento já na testa ali do Ari Santos Jr. Firme o Thiago Trator, golpeia de mão direita. Se afastou agora o Thiago, mandou levantar ali o Ari Santos. Carlão, ele desabou naquele momento ali o Ari, eu achei que ia terminar naquela hora de combate. Abriu o precedente para que o... Agora, a luta é digna de cinturão. Tivemos no primeiro round, troca de posições ali no solo, de alto nível, trocação no segundo round. Super luta, uma grande decisão de cinturão. Como diz o Valide, está uma guerra. Como diz o Valide, não, não, não. É fim de combate, interrompe o Alessandro Souza. O médico entendeu que o ferimento era muito grave ali na... A manutenção do cinturão para esse aí que está na tela, o Thiago Trator. Foi um bom combate, bem movimentado. O Thiago Trator foi melhor nessa reta final, do impor seu ritmo, do seu jogo. Pressionou o Ari, colocou bons golpes e acabaram definidos. O principal combate da noite, aos 2 minutos e 48 segundos do terceiro round, por decisão médica, a vitória é de Thiago Trator. E lembrando que o Jungle Fight estará de volta no próximo dia 8 de março, em Belém. Ficou muito triste, com essa interrupção, mas o Thiago Trator vai voltar mais forte, vai voltar mais firme, que é um grande lutador também, o Ari Santos. Sem dúvida nenhuma, o Eduardo sempre quer lutar mais, raçudo, desmontagem, treinação. Tá bom, bastante preparado mesmo, entendeu? Eu estava bastante treinado, meu irmão, para essa luta aí. Só que infelizmente a gente tem que mudar o nosso jogo, porque acaba sendo muito manjado, aí a galera vai pegando. Aí fica bem difícil. Alô, alô, o grupo é nós. Tamo junto, valeu, palhaçóis. Eu sei que um dia melhor vai chegar, eu não estou agoniado. O dia que for o momento certo, o momento de Deus, eu vou estar lá, eu vou estar lá bastante para dar o meu melhor, entendeu? Eu queria te mandar um abraço para a minha cidade, lá no estado do Jari, em Delamapá, uma cidade muito pequena. Mas que eu levo no peito mesmo, a minha vida, para quem conhece a minha trajetória, foi uma vida muito sacrificante. Mas graças a Deus, hoje eu estou tendo vários frutos de vitórias. Valeu, não sei, no Marba, valeu, faz uma pelagem, governo do estado, valeu, brandão. Isso aqui, mano.